Oi pessoal, meu nome é Igor e eu estou no CNA de Libuono. O CNA de Libuono está com uma mega promoção para você. A promoção ainda dá tempo. Quem fizer a matrícula até dia 30 do 4, garante 50% de desconto. No primeiro material, 50% de desconto na primeira taxa de matrícula e 50% de desconto no primeiro estágio. Legal, hein? Essa vale a pena. Vem para o CNA de Libuono, porque aqui você vai poder utilizar os materiais da CNA. O portal do aluno, weblessons, professores onlines e muito mais. Avenida Júlio Bono, 1601. Ó, pega os telefones aqui embaixo e liga pra gente. Vem. Ah, ainda dá tempo. Não deixe seu futuro pra depois. Venha já para o CNA. Tchau, tchau. Tchau, tchau.